Dúvidas diversas no vídeo de hoje. Como vocês sabem, pelo menos uma vez por semana eu ponho vídeos de dúvidas diversas para tentar condensar várias perguntas, porque senão, às vezes, você vai ser respondido só daqui meses. Agradecimento por nos acompanharem. Podem nos enviar instrumento para ajuste de onde vocês estiverem. A maioria já sabe, mas eu preciso passar os recados. Aqui na descrição está meu WhatsApp. Você entrando em contato, eu vou te passar opções de valores de ajuste. E você vai poder enviar o seu instrumento para a gente ajustar de onde você estiver. É bem simples, seguro e tranquilo. Bom, vamos lá. Primeira pergunta que eu recebo. Violino não soa bem em posições diferentes, quarta, quinta posição. Olha, eu vou dar um resumo. Pode ser ajuste. Normalmente é ajuste. Se ele estiver ajustado, pode ser corda velha ou incompatível. Posição fechada, que foi pouco tocado. Então, pode ser qualquer uma dessas coisas. Você precisa diagnosticar o que é. Me manda um vídeo de você tocando, um vídeo que eu consiga ouvir bem. E aí eu vou tentar analisar para a gente chegar a qual conclusão que é. E aí eu vou te dizer se você vai ter que enviar para ajuste. Pode ter sido um instrumento que perdeu o ajuste. A corda ficou velha. A crina está velha. Ou seja, podem ser diversas coisas. Segunda pergunta que eu recebi foi sobre cavalete barroco. Felipe, posso usar cavalete barroco no instrumento moderno? O cavalete barroco tem desenhos totalmente diferentes. E ele foi estruturado por um instrumento barroco. A distribuição de harmônicos é diferente. Então, eu não costumo recomendar. Recomendo o cavalete tradicional, porque você vai ter uma resposta melhor, projeção melhor. Então, mantemo-nos com o cavalete tradicional. Dependendo até do lugar que você tocar, pode não ser muito aceito. Tá bom? Uma outra pergunta que eu recebi que eu me surpreendi, né? Os ajustes são testados? Claro que são testados. Eu sou músico profissional, toquei muitos anos profissionalmente. Hoje só toco em igreja. Mas sim, todos os cavaletes, todos os ajustes são testados. Até porque o bom cozinheiro, o bom chefe de cozinha, ele vai cozinhando e provando. Então, eu vou testando. Inclusive, um dos grandes trunfos que eu tenho aqui no ateliê, porque os músicos gostam muito dos meus ajustes, um deles é esse. Porque eu vou testando. E eu tenho um resultado excepcional por isso. Tá bom? Então, são testados sim. Claro que são. Não teria como ser diferente, tá? Quem fez a pergunta, e caros amigos que são novos aqui no canal, voltem lá nos vídeos antigos e acompanhem nossos vídeos, tá bom? Porque a gente tem muito conteúdo. Pra gente finalizar, som estridente no vibrato. Ah, quando eu faço vibrato, som está estridente. Pode ser vibração, pode ser falta de ajuste. Me manda um vídeo que eu vou verificar o que é, tá? Tem coisa que, se eu for falar o que pode ser, eu vou falar assim, 300 coisas que podem ser quando um instrumento está vibrando, está com um som estridente no vibrato. E aí eu vou fazer um vídeo de 15 horas, né? Já tem gente que reclama do excesso de conteúdo. Vocês acreditam? Os caros amigos estão nos acompanhando, chegaram até aqui nesse vídeo. De vez em quando tem comentário aqui embaixo, de gente reclamando do excesso de conteúdo. Pelo amor de Deus, vai dormir, sabe? Eu não estou pegando e... Assiste, você tem que assistir. Não, não assiste, certo? Os nossos vídeos, eles têm uma estrutura enciclopédica. Então, qual que é a minha vontade aqui? Minha vontade é ter vídeo de todos esses conteúdos espalhados para vocês. E aí você precisa de tal assunto, você vem, pega e aprende. Você não precisa ser quem tinha antigamente enciclopédia lá, a Barça, a La Russa, a Baden. Na biblioteca de vocês, você tinha ali, por exemplo, que decorar tudo? Claro que não. Então, o que eu passo aqui são assuntos e é quando você precisar, vibração. Eu vou e pego, tá bom? E aprendo sobre aquele assunto. Aprendam. Os caros amigos que estão aqui são professores. Haverão alunos, haverão pessoas que para cada solução que você encontrar, a mentalidade deles vai encontrar uns 10 problemas. Então, ou você transforma a mentalidade desse aluno, ou ele não vai conseguir tocar, que ele vai encontrar problema em tudo. Espero que tenham gostado, desde já, muito obrigado por nos acompanhar.